Carlão, mestre, o dedo coçou muito hoje para aumentar a posição em Bahia. Isso está ficando muito barata. Não dá para acreditar o preço que estão deixando cair. Ele continua, a minha posição é alta. Quero baixar muito o preço médio. A empresa, já volto ali no Joel, a empresa está valendo na cotação atual próximo de 300 milhões de reais. Então, essa é a questão que eu coloco consistentemente ali. O market cap está completamente descasado. A precificação, o que está valendo de acordo com negociação hoje em dia não faz qualquer sentido. A gente vê a operação melhorando consistentemente. Quando você olha a entrega de margem vítida, quando você olha a entrega de margem bruta, aquilo ali naturalmente vai se transduzir com o passar do tempo para o resultado líquido. É uma operação de grande porte, passando ainda por reestruturação, de modo que isso não vai acontecer da noite para o dia. Mas a dinâmica muito positiva é visível. A gente está ali com o desespero, a pavor e a narrativa que vendem do preço nesse nível e derretendo desde aquela época em que falavam que ia falir. É engraçado que falavam que ia falir. E aí o preço estava em 6 reais e agora o preço está batendo 3 e alguma coisa. E a operação está claramente direcionada para uma posição muito interessante. Eu, só assim, volto a reforçar. Não tem caixa sobrando. De modo que eu teria que desalocar ali. Especialmente, muito provavelmente, de Oxampet, certo? Tirar um NACO para alocar em Grupo Caso Bahia. Então, assim, dado que o mercado é desesperado, eu não vejo pressa para fazer isso. Mas, eventualmente, é bem possível que aconteça porque, de fato, o ativo está muito barato. Se você olhar a análise do canal, imagino que você já tenha visto, mas olhando a análise do canal, para quem não assistiu, a gente vê claramente um direcionamento bem positivo. Foi uma análise de 16 minutos, uma das maiores, a maior que teve até agora do trimestre, onde eu vou ponto a ponto ali, justamente para deixar claro a qualidade que tem no ativo. Não é nada inventado de opinião, nem nada disso. É pegar os dados e ver, exatamente o que está acontecendo. A operação vem entregando consistentemente o que se comprometeu a fazer lá de trás. A gente tem visto, tanto é que foi uma das operações ali que o que você ouviu falar no aquecimento do terceiro trimestre é exatamente o que aconteceu. Então, não vejo qualquer racional para a queda contínua do preço ou para o receio com o ativo ou qualquer coisa assim. Mas volto a reforçar, o mercado seguia muito por questões de o que estão falando, de as próprias falas com relação à operação, não faz nenhum sentido, vai falir e tal, não sei o que. Você olha o cronograma de amortização da dívida, é completamente ridículo, certo? A dívida agressiva está, se não me engano, em 2030. Então, assim, volto a reforçar. É muito tranquilo com o ativo e aproveitar esse momento para aumentar a posição, mas também sem desespero, sem pressa, sem corrida, sem nada. A gente fez um trabalho forte de não concentrar em ativo nenhum. A gente teve aí uma liberação grande ali com o Ambipark. A gente jogou aí em Cogna, Multi, uma cacetada de operação diferente, certo? Justamente diversificando o portfólio. A gente vai vendo como é que vai. Mas do jeito que está derretendo o grupo das oreias, daqui a pouco vai chegar no nível que vai valer a pena tirar um naco ali de Ocean Pack. Eu imagino aumentar em 50% a posição novamente, certo? Para dar uma porrada para descer, mas uma cacetada para baixo o preço médio. Mas volto a reforçar, assim, sem pressa, sem estresse, tem que cuidar com essa dosagem de quantas vezes aumenta. Cuidar para não ter fomo, sabe? Cuidar para não ter fear of missing out, para não ter aquele medo de perder a subida, se caso voltar ao contrário, blá, blá, blá. Porque a gente tem, por exemplo, a possibilidade do governo fazer um anúncio aí de corte de gasto que seja positivo. Se fizer esse anúncio, é, ah, o preço estoura e eu vou perder essa subida. Não acho que pensar sem ajuda, certo? A gente viu eles atrasando esse anúncio há bastante tempo. Então, assim, eu não estou com pressa para aumentar a posição ali, mas se abrir um espaço que para mim fique confortável aumentar mais 50%, com uma redução proporcional de preço médio muito agressiva, diluindo cada vez mais os pagamentos de preço que a gente fez lá em cima, que eu pelo menos fiz lá em cima, e poder transformar aquilo em uma posição ainda mais positiva para quando tiver uma virada, pagar todo esse tempo esperado e pagar tudo o que teve de outras posições menos interessantes desse tempo que a gente ficou ali patinando, para mim é muito positivo. Só volto a reforçar, assim, a gente tem que fazer isso daí com uma dosagem de entender que capital não é infinito e investimento é basicamente ali a alocação de capital no portfólio. Então, não adianta querer antecipar muitas coisas. O preço estava muito barato nos 4,20, certo? Mas se eu boto nos 4,20, agora, por exemplo, não teria mais caixa para eu botar. Então, assim, com ativos que têm esse peso todo em cima e esse, não é preconceito, mas, assim, essa visão que eu vejo como deturpada toda em cima, vale a pena ter um pouco mais de parcimônio, um pouco mais de paciência. Eu devia estar com a camiseta do Paulatinamente aqui. Mas vale a pena ir um pouco mais de leve justamente porque existe a chance grande de o mercado derrubar e por aí vai, certo? Já falei, inclusive, no vídeo, olha, quem desconfia que o que eu estou falando ali no vídeo não procede, vem no contra, certo? Vem no contra e ajuda a derrubar o preço, porque eu tenho interesse em aumentar a posição agressivamente. André, boa noite, mestre. Boa noite a todos. Boa noite, André, super educado. Hoje comprei mais um pouco de grupo Caso Bahia. 3,70 é barato demais. Está louco. Comente, por favor, mestre. Então, acabei de comentar, então acho que já dei uma, acabei dando uma falada ali na brecha que o Carlão me deu, de modo que basicamente isso, se não vejo qualquer racional, acho que vale a pena justamente ter um pouco de parcimônia, especialmente quando você está fazendo do jeito que eu estou fazendo. Eu estou fazendo na base da porrada com esse ativo, certo? Tem outros ativos ali que eu tenho aumentado posição 29%, 30%, 36%, grupo Caso Bahia não, grupo Caso Bahia eu estava dobrando, dobrando, dobrando e agora aumentando na faixa de 50% da posição total, 50% da posição total. A última foi de 50%, a próxima deve ser também. A não ser que derreta demais. Mas assim, não adianta, assim, o pânico do mercado pode ser algo que faz a gente se desesperar, desesperar, ou pode ser algo que a gente usa a favor, certo? Então, se o mercado está desesperado, apavorado, em pânico, ok. Deixa derreter um pouco mais e aí sim, vou para cima e aumento mais 50% da posição, certo? Não tenho problema nenhum com isso, por quê? Porque a lógica do investimento, o psicológico ali não deveria ser levado em conta, a lógica do investimento está muito alinhada. A gente viu uma operação ali que fez uma baita revolução dentro da operação e agora está indo em uma direção de melhoria contínua da qualidade operacional, com estrutura de capital muito resolvida e vários outros empreendimentos ali, como por exemplo o CBFU ali, agora operando efetivamente logística para terceiros de forma bem integrada, que pô, ele abre um horizonte violento, certo? Aquele Casas Bahia Aedes crescendo vezes e vezes todo trimestre que vem, então bem tranquilo. Ângelo, boa noite Cassiano, boa noite Ângelo, eu dei lucro para Casas Bahia e Multi e os papéis só, comprei uma TV Toshiba na Casas Bahia e o papel só cai, né? Então, assim, volto a reforçar, o preço do ativo é uma coisa, a operação da empresa é outra, certo? A gente viu o Ambipar, é um exemplo disso, ah, mas o Ambipar é um caso isolado, não é, Grupo Casas Bahia, Ocean Pacto é uma casatada de exemplos, o preço do ativo é uma coisa, a operação da empresa é outra. Nesse momento, com esse, pô, está vindo gente de, está vindo gente de, pessoas atrás de pessoas aí que a galera pega a opinião aí de ex-presidente do Banco Central, ex-não sei o quê, o próprio Campos Neto falou assim que está exagerado o receio do mercado com o fiscal. Então, assim, acho que o mercado está, tempos atrás a gente pegou uma cacetada de operação barata, porque ia ter uma recessão nos Estados Unidos e não teve recessão nenhuma. Então, assim, eu acho que o momento está muito de faniquito, de modo que, sim, o preço vai cair, a galera está desesperada, está apavorada, vende violentamente, aí um pedaço das pessoas se aproveita da situação para entrar vendido, que novamente, nenhum problema, mas volta a reforçar isso, daí é o que o mercado está pensando, não tem nada a ver com a realidade, certo? A Caso Bahia não vende menos, porque, ai, o preço dela está caindo, a qualidade operacional não piora, porque o preço está piorando, como a gente viu agora, certo? O preço do segundo trimestre para o terceiro trimestre piorou, a evolução da operação do segundo trimestre para o terceiro trimestre melhorou agressivamente. Então, assim, volta a reforçar, é a questão de saber separar o que é a impressão do mercado e o que é a realidade da operação. E a realidade da operação, para mim, está muito alinhada. Prechem, boa noite, boa noite, Prechem, parabéns pelo lance do rápido no ar. Você estava falando muito devagar lá, ele está risada. Falando em Grupo Caso Bahia, 3,86, não era para aumentar a posição já, não? O preço que você está de olho é próximo de quanto? Eu não tenho um preço que eu estou de olho, é aquilo ali que eu falei antes, certo? Eu vou ter que desalocar, se estão desesperados, se vão me dar um spread maior, eu aguardo um spread maior, não tem problema. Eu não vejo nenhum tipo de gatilho agora que vai fazer a ação subir, certo? Então, assim, se estão desesperados nesse estado, já viram um resultado melhor e não adiantou, então tudo bem, deixa derreter. Eu, como disse, pretendo aumentar a posição de forma agressiva, estilo 50% de aumento para cima, é de modo que eu não estou com pressa. Quanto mais barato me der, é melhor. Eu não vejo... O gatilho que talvez pudesse fazer alguma coisa é da galera falar aí do corte de gasto, é um baita no corte de gasto. Mas volto a reforçar, tem tanto peso ali em cima querendo jogar o ativo para baixo, porque o bobear nem isso resolve. Então, assim, eu não estou com pressa porque a hora que eu tirar dinheiro, eu vou tirar para dar uma raquetada. Não posso ficar dando 300 mil raquetadas porque o dinheiro não é infinito. Então, tem que pesar esse tipo de coisa. E eu vou estar tirando de um ativo que está com uma dinâmica para a futura e muito positivo, certo? A Ocean Pact não está mal. Então, vai ter ganho ali também. Não sei se o caso do Bahia vai responder tão rapidamente no preço, porque a galera, aparentemente, nada que ela faz resolve, certo? Então, ah, vamos esperar dar lucro. Dar lucro vai um tempo ainda, então não dê pressa. Que nem o caso ali de Minerva, certo? Ah, podia ter pego no 7, podia ter pego no 6, sim, mas eu estou vendo que a galera vai demorar para responder. Está todo mundo muito abalado ali com o ativo aí, então não tem por que correr, certo? Eu vou ter que desalocar de algum outro ativo que está dando lucro, alguma ponta mais barata, não tem por que sair correndo para fazer isso. Então, não tem nenhuma... Como sempre, vai ser avisado no canal assim que for feito, mas enquanto não for feito, não tem um preço definido, certo? A gente vai assistindo o que está acontecendo e à medida que a coisa vai ficando mais positiva, ótimo, mas não estou com pressa. Se tivesse feito na semana passada, era um preço muito bom e derreteu hoje de novo. Então, assim, se o mercado continua jogando o preço para baixo, ok, eu espero um pouco mais e pego mais contado ainda. A gente fez isso das últimas vezes e super deu certo, certo? Ah, se começar a subir, se começar a subir, ótimo. A gente está com uma posição gigantesca ali dentro, não é um problema, certo? Então, assim, não tenho pressa nenhuma, tá? E a título de curiosidade, eu estava falando mais devagar na entrevista, porque eu estava ouvindo o meu retorno. Então, a chance de acontecer aquela vibe do sanduíche, xixi, xixi, era muito grande e aí eu estava justamente do tipo, eu estava falando, ouvindo o meu retorno com atraso e estava me concentrando, estava super focado, me concentrando no que eu estava falando, na mensagem que eu ia passar sem deixar o retorno me pegar no contrapé. Então, isso daí causou uma leve redução ali na velocidade, mas acho até que é positivo, né? Eu acabo falando muito rápido, então acabou ajudando. Um pouco de desafio foi positivo. André, boa noite, professor Cassiano, boa noite, André. Sempre bom ver seus vídeos e... Fissão de mercado? Não sei o que é fissão de mercado, mas ok. Imagino que deve ter dado uma atrapalhada ali no autocorretor, né? Na sua opinião, você acredita que o mercado ainda vai bater em Grupo Caso Bahia e qual seria o ponto para trabalhar posição? Obrigado. Então, não perco o tempo tentando prever. Visão, visão de mercado. Obrigado, Paulão. Paulão, boto aqui, visão de mercado. Obrigadão. Não vejo condições de querer prever como é que o mercado vai reagir, não baseio nada com relação ao que os outros vão fazer, porque não tem como prever, certo? Tem que ler a mente de todo o grupo de mercado e conseguir fazer um consolidado daquilo. Não acho que isso é realista. Então, não sei. Se vai cair ou não vai cair, não sei. Eu, como disse lá no começo, eu estou esperando ter algum nível a mais de... Dado que o mercado está desesperado, está derreter, eu não estou com pressa. Como eu vou ter que tirar capital de alguma outra operação para alocar mais em Grupo Caso Bahia? Eu estou esperando maior derretimento aí para justamente quando entrar, entrar do tipo com uma posição mais agressiva, que faça sentido, de fato, tirar de outro ativo para jogar lá. Então, basicamente é isso. Não tem um preço definido, a gente vai assistindo aí como é que está. Tem outros ativos ali também que chamam a atenção. Então, eu não gosto de fazer a troca de um ativo pelo outro, porque eu não tenho como prever como eles vão reagir diferente. Como eles vão reagir daqui para frente. Como quem vai reagir primeiro. De modo que é basicamente um chute. Mas quando você começa a dar um desconto ridiculamente agressivo em Grupo Caso Bahia, aí é um chute que começa a valer a pena. Então, não tem um ponto específico que eu não fico pensando se o mercado vai bater ou não vai bater, porque a ideia de querer prever oscilação de preço é ridícula. É coisa que exige bola de cristal, é coisa da massa sensitiva. Então, não perca o tempo com esse tipo de coisa. Mas se tiver continuidade do derretimento, eventualmente vai ter entrada de capital. Outra coisa é essa. Se eventualmente um ativo estoura e libera a caixa, aí está sobrando caixa e não é mais um problema. A gente pode entrar até no nível de preço que está agora. Rafa! Boa noite, mestre. E aos nobres, colegas, super educado. Rafa, boa noite. Educado e olha, com deferência, as coleguinhas. Maravilha. A Grupo Caso Bahia fazendo oferta de crédito de 1 bi, de crédito que vale 1,5 vezes o valor de mercado dela. É gente falando que está cara. Como explicar? Mas, pois é, Rafa, você sempre coloca esses pontos, sempre me pega no contrapé. Eu não consigo explicar o dos outros, cara. Sempre coloca esses pontos. Você sempre esfrega na cara aqui do pessoal do canal o óbvio da coisa como tudo. E é, eu não consigo entender. Não consigo entender. Não consigo entender. Assim, você olha... A última análise, assim, eu geralmente, análise longa de Grupo Caso Bahia era eu explicando o pepino todo. Essa última análise foi prazerosa, foi eu contando ponto a ponto do porquê que não faz sentido essa precificação toda. Mas é, essa está certa. Não vejo racional. Não vejo racional nenhum. Aquela dali do 1 bilhão, então, foi uma bola fora do time de RI que não pode falar esse tipo de coisa, como eu expliquei aqui antes, que começa da brecha de guidance. Mas, assim, é nenhum racional. A gente está ali... Se você botar ali 1 bilhão de crediário, tirando o que vai queimar de crediário fechado, de contrato fechado, que deve ter ali algum nível de consumo na carteira de crédito, a carteira de crédito vai subir pra nível que a gente nunca teve. Certo? Está em 5,7 bi, se não me engano. Vai mais um bi pra cima, ponto. É sem noção. 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 Mas, volta a reforçar. É aquilo dali que ele falou, sabe? O viés do brasileiro. Então, meu amigo, esse é o viés do brasileiro. A gente está comprando... Vocês, daqui a um tempo, a gente vai ver. Eu já vi tanta gente chutando. Quantos... Eu não sei se vocês têm coleguinha que fala putz, eu deveria ter comprado a Bipá. É a mesma coisa. A galera fica naquela de... Não, vai falir, vai quebrar. Aí, a hora que o negócio vira, aí todo mundo vira investidor. Não. Pode, devia ter comprado e blá, blá, blá. Sim, na hora que estava de graça, você não teve coragem. Então, meu amigo, sinto muito. Mas eu também não entendo, não. E isso daí que você citou é um fator pra mostrar. Pega o vídeo lá, junta com isso. Olha a quantidade de fator que tem pra mostrar que o preço não faz sentido. O que é isso? Assim, ó... A evidência empírica está batendo na cara. Certo? E a galera não acorda, pô. O que é isso? Tá louco? É, mas cada um, cada um.